Boa noite pessoal, aqui é Vanessa Araújo, representante da ONG Arca da Ferris Gato Animal. Tô aqui com a Tânia, que fez uma postagem no nosso grupo do Facebook, por conta desse gatinho. Eu vou pedir pra aproximar, olhem só. Ele foi vítima de um atropelamento, tá arrastando a perninha e precisa de cuidados agora. Então ele vai ser levado, vai receber todos os cuidados necessários. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho